Hoje estou aqui na Câmara, na Tribuna 20, em direito de resposta ao promocionamento do vereador, onde ele cita, de uma forma advogada, a participação dos empolgados na época em que teve as discussões sobre o IPTU e o reajuste da planta genérica de lavões. E o conteúdo desse, como é que é essa fala? Eu venho com o objetivo não de enfrentar, eu venho com o objetivo de esclarecer e de mostrar também que as entidades estão dispostas a sentar novamente um modelo legislativo e executivo, construindo juntos uma proposta para a distribuição do IPTU. Ok, obrigado.